Esse vídeo é um oferecimento de Crossfire. Você é daqueles que curte um FPS online pra jogar com os amigos e tá afim de não gastar nada com isso, de jogar de graça? Então mano, eu indico pra vocês o Crossfire, porque além de ser de graça, o jogo ainda tem mais de 30 personagens jogáveis, 28 modos diferentes e uma grande atenção ao Brasil. Com 3 mapas que se passam no Brasil e até mesmo um personagem brasileiro que até fala português, cara, assim. Fora muitas armas, customização e tudo mais, o Crossfire é uma experiência única pra se jogar com os brothers e ainda mais de graça. Então clica aí no primeiro link da descrição, coloca seu e-mail e senha e pronto, você já pode jogar hoje mesmo o Crossfire sem gastar nada. Então baixe lá e jogue agora o Crossfire Brasil. Continuando a nossa maratona dos melhores e piores jogos deste ano de 2018, nós já falamos aqui sobre os melhores games remasterizados e os melhores gráficos do ano, clica no card pra assistir. Hoje eu vou falar sobre os melhores jogos exclusivos do ano, mas calma, não vamos criar guerras aqui. São jogos exclusivos em geral, tá? Sendo jogo exclusivo de alguma plataforma, ele já está considerado pra estar nessa lista. Então seja ele exclusivo de Playstation, exclusivo de Nintendo Switch, exclusivo de Xbox e Windows, ele está apto a estar aqui, beleza? Achei essa uma forma mais fácil e direta de falar dos melhores jogos exclusivos do ano, sem ser com 4 listas, 3 listas e com um monte de gente brigando entre si. Então já aproveita e se inscreve no canal, pois são vídeos todos os dias, ativa esse sininho pra não perder mais nenhum vídeo dessa maratona e deixa o like pra ajudar, beleza? Enfim, vamos lá ver jogo exclusivasso muito bom. Vamos começar pelo exclusivo de Xbox e Windows 10, que é o Forza Horizon 4, cara. É inegável que Forza hoje é a melhor franquia de jogos de corrida que existe, cara. Seja na parte de simuladores ou até nessa parte um pouquinho mais arcade, né? Bem pouquinho. Só que não é tão simulador quanto a série Motorsport, que é a série Horizon. E os caras conseguem acertar em tudo, né, mano? Conseguem acertar na jogabilidade, nas mecânicas, na competitividade, no excesso de coisas pra se fazer no mundo aberto do jogo. De diferentes atividades e corridas e coisas pra se fazer com o multiplayer com os amigos. E até, principalmente, na questão gráfica aí, de ambientação, dos carros, do realismo de tudo. Realmente, Forza, sempre a cada Forza lançado, eles batem a qualidade do interior, cara. É impressionante. E não foi diferente com o Forza Horizon 4. Ele chegou detonando e mostrando quem é que manda no mundo dos jogos de corrida. E mostrando um exclusivo de peso pra caramba pra galera do Xbox e do Windows 10. Então, até mesmo pra você que não é um cara assíduo em jogos de corrida, como eu, por exemplo, eu não sou um cara que pega tudo que é jogo de corrida pra jogar. Eu joguei, tipo, Need for Speed Underground lá no Play 2 e olha lá. O Forza, ainda assim, te diverte, cara. Você pega pra jogar ele, você se diverte, curte a premissa do jogo. Não é difícil de jogar, ele se adepta a como você joga. Você pode jogar tanto cheio de realismo no jogo, né? De simulação mesmo de carro, quanto jogar num jeito mais de boa, mais pra se divertir. Então, Forza não é só um jogo de corrida incrível, como um jogo de corrida pra todo mundo. E por esses e muitos outros motivos, é um dos melhores exclusivos deste ano. Vamos agora pro exclusivo de Nintendo Switch. Lembrando que o Nintendo Switch, embora tenha tido bons exclusivos este ano, não se compara tanto ao ano passado, que foi um absurdo, com o Zelda Breath of the Wild e o Super Mario Odyssey, que foram meus dois jogos favoritos do ano inteiro. Mas, este ano, tivemos bons lançamentos, como, por exemplo, o Pokémon Let's Go, seja o Pikachu ou Eevee. Por mais que tenha gerado um pouco de controvérsia e algumas escolhas, já que ele não é um Pokémon tão raiz, ele é um Pokémon com público mais abrangente, né? Um público novo, visando o público novo, e principalmente a galera que jogou Pokémon Go. Ainda assim, ele é um excelente jogo e todo mundo que jogou ficou maravilhado com o nível de carinho que foi colocado no game. Então, por mais que seja um jogo extremamente fácil, seja um jogo que está muito mais focado em capturar Pokémons do que exatamente em batalhar, e que simplificou bastante os conceitos da série, ainda assim, é um jogo com carinho insano, muito bem feito, divertido, viciante e uma homenagem mesmo aos fãs de Pokémon. E como a Nintendo gosta de ser diferentona, ele tem algumas coisas únicas que fazem ele ainda ser mais especial, como, por exemplo, você poder transferir seus Pokémons entre o aplicativo do Pokémon Go para o jogo e vice-versa, e até mesmo aquele controle de bola, né? Aquele controle de Pokébola que serve para jogar o jogo de uma forma bem diferente e mais imersiva. Então a Nintendo sempre põe muito carinho em seus exclusivos e que um Pokémon não seria diferente, né, cara? Eles iam, com certeza, tratar de forma especial e o fizeram. Por isso, é um excelente exclusivo de Nintendo Switch e merece estar aqui. Indo para o exclusivo colorido da PlayStation, nós temos o Marvel Spider-Man PS4, né, cara? Que é o novo jogo do Homem-Aranha que todo mundo estava esperando e que é exclusivo do PlayStation 4. Um jogo que também foi feito com carinho absurdo, literalmente de fã para fã, com referências a tudo que é coisa do Homem-Aranha, seja o universo dos quadrinhos, dos filmes, dos filmes antigos e tudo mais. Fora que é um jogo extremamente divertido, com o melhor webswing e o melhor combate de qualquer jogo do Homem-Aranha até hoje, e com uma história que dá inveja até os filmes de cinema, cara. Para mim, a história do Marvel Spider-Man é muito melhor do que qualquer filme do Homem-Aranha que já tivemos até hoje. Tudo isso com gráficos incríveis, animações incríveis para os personagens, principalmente para o Aranha, e muito conteúdo extra, fanservice e o que você precisar tem no jogo. Por isso que, com certeza, o Marvel Spider-Man não é só um dos melhores jogos do ano, não é só o melhor jogo do Homem-Aranha já feito, mas também um dos melhores exclusivos deste ano, com certeza. Voltando ao Nintendo Switch, é impossível não falar do elefante na sala, né, cara? O jogo saiu bem tarde, né, no ano, saiu por metade de dezembro, então não participou das premiações de The Game Awards e tal, mas se tivesse saído antes, com certeza teria participado, que é o Super Smash Bros. Ultimate. Era, com certeza, um dos jogos mais aguardados do Nintendo Switch e veio chegando com tudo, com personagens para tudo que é lado, um dos maiores crossovers do mundo dos games que a gente já viu, tanto de personagens da própria Nintendo e até de fora, tem muita gente nesse jogo, velho. Cada personagem é com o seu próprio jeito de jogar, com as suas peculiaridades, e além disso, um monte de cenário e mapa diferente para jogar tem muito cenário e muitos modos de jogo. Fora que dá para jogar com até oito amigos ao mesmo tempo no Nintendo Switch, O jogo roda bem pra caramba, com gráficos lindos, é um pacote completo para quem gosta de jogos de luta nesse estilo, né, que é luta meio de arena, podemos assim dizer, e para quem já era fã dos outros Smash Bros., esse aqui chegou mostrando o que veio para valer. É um jogo que dá para você jogar em qualquer situação, cara, jogar sozinho a sério, ou jogar de boa, tranquilão, no portátil, deitado na cama, ou juntar uma galera para jogar, fazer um campeonato super sério, ou até dando risada e todo mundo se matando, se zoando. Independente de como você joga o Super Smash Bros., ele vai ser divertido pra caramba. E o mais legal é daqueles jogos que qualquer um pode pegar e jogar, mas é muito difícil de se tornar um mestre na parada. Então pra mim, com certeza, o Super Smash Bros. é o melhor exclusivo de Nintendo Switch desse ano, e um dos melhores exclusivos em geral do ano de 2018. E pra finalizar, né, meus queridos, como não falar desse cara aqui, o nosso querido game do ano, segundo a The Game Awards, que é o God of War, exclusivo do PlayStation 4. O retorno triunfal da saga God of War, agora totalmente reformulado, de cara nova, com aspectos novos, tudo novo, mas ainda sendo fiel às suas bases, às suas origens. Mudou a mitologia, o Kratos amadureceu, mudou toda a questão de gameplay, mas ainda aquele hack and slash insano que a gente gosta de jogar. Tudo isso com uma história muito mais madura, um relacionamento incrível entre o Kratos e seu filho Atreus, gráficos insanos e uma jogabilidade desafiadora. Com certeza, um dos melhores jogos do ano, um dos melhores exclusivos desse ano, e pra mim, um dos melhores exclusivos do PlayStation 4 até agora, desde o lançamento do console. Por isso que God of War era necessário estar aqui. Bom, manos, então esses são os 5 melhores jogos exclusivos de 2018, pelo menos segundo a minha opinião. Você concorda com essa lista? Qual pra você é o melhor jogo dos que eu falei aqui? Tem algum outro que poderia estar aqui também? Comente! Já aproveita e se inscreve aí no canal, pois são vídeos todos os dias, você não vai se arrepender. Deixa o like pra ajudar e ativa o sino pra não perder mais nenhum vídeo dessa baratona, tá certo? Enfim, muito obrigado, grande abraço. E aqui, postão do game.